O que é o cara que é o cara que não tem é bom, pra que a gente só tem um sistema de comunidade, você não tem sentido. Aqui? É, eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem tem falido, nem mal, eu não tenho medo. Tem que ver. Não, eu vou ter isso aqui, só para lembrar, mas aqui. Você joga o nome ou alguma coisa? Obrigado.